Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos Pessoal, olha aqui que receita maravilhosa nós temos hoje, né? É um sabão líquido amaciante, pessoal A sua roupa prontinha para passar Sem precisar você colocar nada, pessoal Olha que coisa mais linda aqui Essa cor aqui, pessoal, é um azul amaciante, né? E lembrando que você vai fazer receita opcional Colocar corante ou não, pessoal Olha que coisa linda, né? Perfeição, essa é a nossa receita de hoje, pessoal Então acompanha o passo a passo agora Que você vai ver essa receita aqui Como fazer essa receita E o que a gente utilizou, pessoal E ele ficou simplesmente incrível Olha que receita maravilhosa, né? Então vamos lá para o passo a passo Para a gente ver essa receita Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos Ao passo a passo desse sabão maravilhoso aqui, pessoal Nós vamos fazer um sabão líquido lava-roupas, né? Amaciante O sabão líquido lava-roupas amaciante Nós vamos utilizar aqui um litro de óleo novo, pessoal A gente está usando óleo novo Porque é um sabão para lavar roupas, né? E amaciante, pessoal O sabão é porque a gente vai A gente diluiu a soda Em 250 ml de vinagre de álcool Aquilo vinagre transparente, né? Mas se você não quiser usar o vinagre de álcool Pode ser água mesmo Para você fazer seu sabão, né? Nós vamos usar aqui 500 ml de álcool Que é o álcool da bomba, né? Pode ser álcool 70% acima, né? Aquilo que você compra em mercado Supermercado ou farmácia, né? 150 ml de água sanitária Aqui tem 250 gramas de açúcar Diluído aqui em 250 ml de água Tá assim, pessoal Porque a gente esqueceu de De pegar, de fazer aqui A gente fez por último agora Então ainda tem que mexer um pouquinho Para a gente colocar, né? E essa receita vai dois sabão Dois detergentes de coco, pessoal Esse aqui de coco Fácil de achar Acha de várias marcas, né? Pode ser qualquer um A gente vai usar dois Para dar mais poder De amaciar a roupa, pessoal E mais espuma, né? Então vai ficar excelente Com esses dois detergentes É baratinho, pessoal Então não fica cara a receita Com dois detergentes desse aqui Porque ele é muito baratinho No mercado, né? Acha de qualquer marca aí Pode ser qualquer marca Não precisa ser das mais caras, né? E a gente vai colocar hoje Um corante azul amaciante, né? Para combinar com a nossa receita Vamos colocar um pouquinho De corante aqui Para deixar o nosso sabão Bem bonito, né? Então vamos iniciar a receita, pessoal Para iniciar Nós vamos adicionar aqui Os 500 ml de álcool, né? O óleo, pessoal Eu levei ao forno Durante aí 30 segundinhos Acompanhe o passo a passo Completinho, pessoal Que a gente vai deixando dicas E você vai ver a reação Aqui dos ingredientes E vocês vão ver Como que a gente resolve Cada reação E o ponto certinho Aqui de cada passo Para a gente ir colocando Os ingredientes, pessoal Então veja o vídeo todinho Que você vai aproveitar Bastante, pessoal E vai aprender, né? Vai fazer aquele sabão No mesmo padrão Que a gente faz aqui, né? Ele vai economizar Vai ter o sabão Para lavar a roupa em casa Ou para você ter Aquela renda extra, né? E vender aí Para suas famílias Para seus familiares Amigos, vizinhos, né? Então vamos adicionar A soda, pessoal Já está misturadinho aqui, né? Vamos adicionar A soda bem devagar Não vamos usar Sabão em pó na receita Como vocês notam, pessoal A soda já A gente coloca aqui Ela já dá reação Rápido E vamos colocar Bem devagarzinho, pessoal Para não, assim, dar aquelas reações De danificar o sabão, né? Então se você coloca Só esse risquinho aqui, ó A sua receita vai dando certo Se você joga ele rápido aqui A reação é mais forte, pessoal Pode talhar tudo Pode o seu sabão ferver, né? Então se a gente vai colocando aos poucos Ele vai unindo aqui aos poucos, né? Vai dando certo Então vamos colocando aqui, pessoal Quando a gente terminar A gente mostra para vocês Olha aí, pessoal Já colocamos toda a soda, né? E ele já vai engrossando bem rápido Olha aí que maravilha E ele começou a criar uns gruminhos, pessoal Você pode pegar aqui um pouquinho Do detergente e colocar, ó Vai ficar ótimo Ele vai ficar mais líquido, né? E fica perfeito Mesmo com a máscara aqui, pessoal Os gases entram um pouquinho, né? Por isso é importante usar a máscara Na hora da receita Porque é nessa hora que sobe muito gases, pessoal Os produtos químicos que a gente está usando E nessa parte você pode bater com curadeira, mix Batedeira, né? Para acelerar e até para desfazer os gruminhos que criam, pessoal Muito difícil não criar esses gruminhos Mas ele desfeito tudinho durante o passo a passo Então vamos mexendo aqui A gente já mostra para vocês Aqui ele já vai estar bem evoluído, né? Para não alongar muito o nosso vídeo Olha aí, pessoal Nós batemos bastante o sabão Ele ficou nesse ponto aqui É o ponto que a gente quer Para ter um resultado melhor E o nosso sabão ficar ótimo, né, pessoal? E não ter errança, né? Nesse ponto aqui é o ideal Então a gente vai entrar com 2 litros De água fervente Para a gente dissolver esse sabão aqui E começar a colocar os ingredientes aqui, pessoal Ótimo Que é mexer, pessoal Aqui não pode parar de mexer mais não Depois que colocar a água quente Que nós vamos adicionar os ingredientes Mexa bastante Até dissolver e não para de mexer, pessoal Senão ele separa aqui, né? A gente vai mexer aqui E vai ficar uma massa bem fininha, né? Muito bonito, ó E mexa com cuidado para não espirrar, pessoal Porque a água aqui está a 100 graus Quando a gente coloca ela aqui Então está fervente E fica um sabão de qualidade muito boa, pessoal Nós temos clientes aí Que compram todo mês, pessoal Aí toda semana Compram o sabão por causa da qualidade dele Que é ótima, né? Espuma muito Tanto no tanquinho como na máquina Se você seguir o passo a passo Com os ingredientes que a gente está fazendo aqui, pessoal Seu resultado vai ser o mesmo E se você for vender o sabão Vai ter clientes aí Que vai comprar direto de você Então vamos adicionar aqui 150 ml de água sanitária, pessoal Já ajuda também a eliminar Os odores do óleo, né? Se tiver algum ranço A quantidade O tempo que a gente bateu ele, pessoal Ajuda a eliminar também os odores do óleo, né? Olha aí Então já foi a água sanitária Agora a gente vai colocar A glicerina caseira, né, pessoal? Que é o Que é açúcar, né? Água com açúcar Isso aqui, pessoal Vai deixar o sabão mais suave Não agressivo Ele não resseca Quando você vai usar Não resseca suas mãos, né? Não fica cortando É um sabão que com duas semanas, pessoal Você pode estar usando o sabão Então vamos colocar aqui agora Os dois detergentes, né, pessoal? Vai dar muita qualidade no sabão, pessoal Esse tipo de sabão Você pode tirar a roupa do varal E ponto Já fica prontinha pra passar, pessoal Então dá muita qualidade Vai ficar um sabão lindo Pode ser que é detergente azul, pessoal Ou detergente clear, né? Pode ser qualquer um deles Mas o de coco vai dar mais qualidade Olha como que já ficou bonito aqui, pessoal Ficou quase que a mesma coisa Do detergente de coco Então agora a gente vai entrar Com dois litros de água fervente aqui Olha aí, pessoal Eu falei água fervente Não é água fervente, pessoal É água natural da torneira Separamos aqui cerca de sete litros, né? Mas eu acho que a gente não vai usar toda Aí você vai colocando, pessoal Devagar, assim, ó Só esse risquinho aqui Pra não abaixar rápido A temperatura do sabão, né? Pra ele ir abaixando devagarzinho E ele vai engrossando Pegando consistência, pessoal Aí você vai deixar na consistência Que você quer, né? Essa receita dá pra você fazer De quinze a vinte litros De sabão líquido, pessoal Então vamos colocando aqui Essa água toda aqui Olha aí, pessoal Quando você vai colocando Ele fica nessa aparência aqui, ó Bem consistente E não se preocupe Vai colocar na água Porque aí depois No finalzinho Ele dá uma afinadinha, né? Então é esse jeito aqui Que vai ficando Então vamos pôr na água aqui Olha aí, pessoal Colocamos todos os sete litros, né? E ficou na consistência ótima E quando ele esfriar Ele vai ficar melhor ainda, né? Então a gente já vai colocar aqui O corante, né? Cerca de vinte a trinta ml De corante aqui Azul amaciante, pessoal Então vamos colocar aqui E vai ficar muito bonito Vai pegar bem a cor, pessoal Que tava bem branquinho O nosso sabão, né? Não vamos colocar muito Não pra não Não ficar aquele Sabão Assim Chegado demais na cor, né, pessoal? Olha que cor bonita Linda, né? E ele vai dar uma alterada Nessa cor, pessoal Porque a gente vai deixar descansar Vai baixar a espuma, né? E ele vai dar uma clareada Mas a quantidade de corante, pessoal É essa aqui mesmo Eu não vou colocar mais, não Eu acho que não foi vinte ml Aí E você pode fazer sem um corante Também, pessoal Não se preocupe aí Em colocar corante Se você não quiser Coloque aí O que você quiser O corante da cor Que você quiser Ou não colocar o corante E olha aí Que bonito Então é isso aí, pessoal A gente vai deixar descansar O sabão E amanhã A gente mostra pra vocês O resultado aqui Como que ficou O nosso sabão Após vinte e quatro horas, né? Então até lá Olha aí, pessoal A gente vai mostrar pra vocês O resultado do nosso sabão Após vinte e quatro horas, né? Descansou por vinte e quatro horas Olha como que ficou bonito A cor dele, né? Maravilhoso Olha a consistência, pessoal Se a gente quiser colocar Deixar mais consistente Que isso aqui Basta colocar aqui Umas duas colheres de sal, pessoal Em quinhentos ml de água E ir colocando aqui Mexendo devagar Que vai ficar ótimo Mas a consistência aqui Tá perfeita, pessoal Muito bonita a cor, né? Ficou lindo O sabão líquido Assim Com a cor amaciante Azul amaciante, né? Deixa eu pegar com a jarra Pra mostrar pra vocês Olha que coisa linda, pessoal Perfeito, né? Lindo Um dos sabões, pessoal Com a cor mais bonita Que eu já fiz Olha que coisa linda Que ficou isso aqui, ó Perfumado também, pessoal Tá muito cheiroso o sabão Aquele sabão perfeito Pra lavar roupas, né? A gente vai pegar aqui, pessoal Um pano de prato mais clarinho Pra mostrar pra vocês Que não mancha, né? Que não mancha a roupa Tá perfeita a receita Olha que coisa mais linda, pessoal Perfeição, né? Então vamos fazer aquele teste de espuma Pra gente ver a qualidade do nosso sabão Olha aí, pessoal A gente vai fazer um teste aqui Nessa vasilha, né? Deixa eu colocar água Tem só um pouquinho de sabão ali Que a gente colocou a colher aqui, pessoal Então vamos colocar água E vamos colocar um pouquinho Do sabão aí, pessoal Na água E sempre que for fazer sabão, pessoal Utilizar sabão caseiro Coloca na água primeiro Depois coloca a roupa, né? Dá aquela diluída no sabão Então deixa eu colocar aqui, ó O pano de prato, né, pessoal? E vamos mexer aqui E conforme a gente mexe, pessoal Bem devagar Já espuma bastante, ó Então isso aqui, pessoal Na máquina E no tanquinho Vai ser sucesso, né? E os panos de prato Que a gente fez Assim, na vasilha aqui Que sobrou, pessoal Quando a gente fez Ficou branquíssimo, né? Ficou muito limpinho E olha aqui pra vocês verem Que não tem sinal de mancha Nenhuma nele, né, pessoal? A gente utilizando aqui agora, né? Então esse corante aqui Perfeito, pessoal Um corante pra sabão E lembrando que você pode, pessoal Não colocar corante Se você não quiser É opcional o corante, né? E se você quiser colocar Aquela maciante perfumado Na receita Coloca também aí, pessoal Pode colocar nesse ponto Que ele tá aqui agora Você compra lá Uma maciante concentrado Bem perfumado Coloca nele, pessoal Que vai fazer um maior sucesso E fica maravilhoso Olha aí pra vocês verem, pessoal Mexi bem devagarzinho Ele produziu bastante espuma, né? Maravilhoso Super espumante Então essa foi a nossa receita, pessoal Se você gostou Dá uma verificada aí Nas nossas playlists Que tem muita receita De sabão líquido Ótimo, né, pessoal? Olha que coisa linda Então é isso aqui Então até mais Deus abençoe vocês Até a próxima receita E aí E aí O que é isso?